Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é especial porque eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de lápis de cor Gente do céu, são mais de 66 caixas de marcas e tamanhos diferentes somando o total de 1.404 lápis de cor Isso é muita coisa, né gente? Então eu vou organizar aqui, ó, tintim por tintim pra gente começar Então preparados? Vem comigo! E gente, eu vou começar mostrando pra vocês as minhas caixinhas de lápis de cor mais baratinhas que eu tenho Começando com essas de 12 cores Tem da BRW, eu tenho da Moline, Like e da Joaninha E assim, a caixa mais baratinha que eu já comprei na minha vida, gente Com certeza é essa caixinha da Joaninha Olha o precinho, gente! R$2,50 numa caixa de 12 cores E gente, a cor é muito linda Eu vou mostrar pra vocês Olha essa tabela Olha como as cores são bem bonitas, né? Fica uma pintura homogênea Ela não é tão forte, tão viva e pigmentada As cores são um pouquinho fracas, mas elas são bonitas Olha só! E gente, destaque pro lápis de cor preto Ele é um lápis de cor baratex demais E olha a pigmentação! Sério, se for pra recomendar pra vocês Entre essas que eu falei aqui, com certeza se você encontrar esse da Joaninha Vocês podem comprar sem medo Que é um lápis muito bom de verdade Gostoso de pintar também Ah, e outra com 12 cores que eu tenho É esse daqui, gente, da Onda Que é um lápis diferentão, né? Que é um lápis de cor apagável Eu vou mostrar pra vocês Apesar dele ser diferente Não é uma coisa que me chamou tanta atenção Que eu gostei Porque não é um lápis muito bom Pra falar a verdade pra vocês, viu? Ó, aqui são as borrachinhas dele Fica toda assim, bem zoada mesmo A pigmentação não é aquelas coisas Eu não gosto muito dele, não, tá? Aí depois eu tenho aqui com 24 cores Que é o da Norma E o da Onda Que eu testei esses dias aí no canal É o mais recente que eu já testei É um lápis que vocês viram, é? Quem viu, viu? Eu não gostei muito, não Tá bem, fraquinho, ruimzinho mesmo E tem esse da Norma Que muita gente gosta Já pediu pra testar? Já testei Ele é bem melhor Se eu for comparar com esse da Onda, tá, pessoal? E vem um apontadorzinho também aqui Amigos, agora eu trouxe aqui Algumas caixinhas aleatórias Eu vou começar mostrando pra vocês Essa caixa de lápis de cor da Giotto Que eu não testei ainda no canal Vocês pediram bastante Por isso que eu comprei, tá bom? Depois a gente testa Uma caixinha com 12 lápis de cor Vem um apontadorzinho aqui Tenho esse daqui, gente Da Steadler Eu não gostei dele Porque além de ser um lápis de cor pesado A pigmentação dele é muito ruimzinha Essa caixa aqui E o mais caro que eu tenho, pessoal É essa caixa aqui De 24 cores Da Stabilo Gente, eu paguei 150 reais E olha só a tabelinha dele O que vocês acham? Me digam aí Olhando assim, depois de testado Vocês acham que vale a pena pagar 150 reais? Não que ele seja um lápis ruim, não, tá? É um lápis bom Mas eu acho que 150 é muita coisa As cores são pigmentadas Aí eu tenho esse daqui, gente Da Compactor Poucas pessoas conhecem esse lápis Já testei É um lápis bom Eu gostei dele Vale a pena Eu até recomendo pra vocês Experimentar Que é bom mesmo A tabelinha dele, gente Essa daqui Olha só As cores são vivas É um lápis bem pigmentado Pintura bonita, né? Vale a pena vocês conhecerem Eu vou até comparar aqui pra vocês, ó Olhando Estabilo e Compactor Se eu misturar aqui Vocês nem vão saber qual é qual Qual que é Estabilo Qual é Compactor agora Não é mesmo? Uma caixinha aqui de lápis de cor É 150 reais Vou ter 35 reais É muito louco Aí eu tenho aqui Duas caixinhas de lápis de cor Da Maped Essa é de 24 E essa é de 72 cores Essas duas caixinhas São muito boas Eu recomendo também pra vocês Porque são um bom lápis Tá bom? Amigos, agora com vocês Meus lápis de cor importados Vieram diretamente da China São os lápis assim Mais diferentões que eu tenho Esse daqui eu comprei na Shen Olhando nem parece uma caixinha de lápis de cor Parece de rojão Pium, não é verdade? Mas olha só Como o corpinho desses lápis São bem lindos, gente Essa madeira crua Maravilhosa Só que é bem jaguarinha Porque é só beleza mesmo Dá uma olhada na tabelinha dele, gente Olha só É péssima a pigmentação Nunca abri nem o branquinho do papel ali Parou na beleza Acabou, né? Esse daqui, gente É um lápis assim Bem melhor do que aquele outro Olha a pigmentação dele É mais viva Mais pigmentada Pintura mais homogênea Esse lápis é muito bom Não tem nada especial Mas ele é bom, tá? Esse daqui é muito lindo Olha, ele é de lata Maravilhoso São lápis de cor Aquareláveis Doze cores Mas olha a beleza disso aqui Dentro Gente Olha que coisa mais linda Os lápis são bonitos Vem um pincelzinho Coisa mais maravilhosa E eles são bons também, tá? Gosto bastante Desses dois aqui Esse daqui é muito legal É um estojo, gente De 72 cores Bem grandão Olha só o desenho que tem Ele é todo colorido E ele é bem bonito Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem vários compartimentos, ó Esse daqui, meus amigos É da Shopee, tá? Olha só Que coisa mais linda E também é um bom lápis Vem aqui Bastante coisinha Vem a tabela Vem o tutorial Ele é muito completinho Os lápis são maravilhosos Não assim Só o corpinho É maravilhoso Lindo e tal Ele também é um bom lápis, gente Muito macio Pigmentado Tem cores metálicas E, gente Eu vou deixar o link Desse kit de lápis de cor aqui Que eu comprei na Shopee Aqui na descrição do vídeo E outros também lápis de cor Que eu gosto e recomendo pra vocês Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês As caixinhas de lápis de cor da Léo e Léo São uma das marcas que eu mais tenho Tenho um total de sete caixinhas aqui Essas quatro caixinhas aqui laranja São um lápis de cor assim Que tem um corpinho de resina Esse que tem o verdinho claro O corpinho deles são de resina reciclada, tá? Já esse daqui Que é o lápis de cor Carbon Que é lançamento da Léo e Léo, gente O corpinho deles Apesar assim de ser preto São realmente lápis de madeira, tá, gente? E são lápis assim que eu testei Eu me apaixonei É muito bom Eu vou até aqui mostrar pra vocês A tabela dele Olha, gente Como a pintura é linda Ela é homogênea As cores são vivas E bem pigmentadas Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal A tabela desse lápis de cor De 48 cores Da Léo e Léo Normal Olha aqui a tabelinha deles É um lápis de cor mais fraquinho Ele não é tão pigmentado Ele não tem lá Uma cobertura tão homogênea assim E os dois, pessoal Pasmem Mas custa 35 reais Aí vocês comentem aí pra mim O que vocês preferem Ter menos quantidade Mas ter qualidade Na pintura No lápis de cor Ou você não Ah, eu prefiro ter mais quantidade 48 cores E os lápis de cor Não ser tão bom assim O que vocês escolhem Comentem aí E, gente Vocês sabem que eu adoro As canetas da CIS Não é mesmo? Mas sobre os lápis de cor, gente Eu não posso dizer o mesmo, tá? Eles são bem ruinzinhos, viu? Começando com esse primeiro, gente Esse aqui É péssimo Não é legal Esse aqui É bem interessante Esse aqui É bem interessante O corpinho da Muvigal As canetas, né? Lembra aquele degradê Só beleza mesmo Aqui na embalagem Porque ele é bem fraquinho Esse, sem sombra De dúvida CIS Espíro É o pior, gente Sério Ele é muito ruim Ele tem o corpo muito bonitinho Tal Lembra as canetas CIS Espíro Tudo bem Mas a qualidade Desse bichinho aqui, gente Ó pra isso É péssima É uma vergonha Olha só Zero pigmentação Ele fica arriscado E ele é fraquíssimo Essa caixa Gente, sério Não vale nada Não são todos Que são ruins Desse lado aqui O CIS Criatic Eu gosto, tá? Eu gosto bastante mesmo Esse daqui No tonzinho pastel Ele não é aquele pastelzinho Fraquinho É um pastelzinho Do jeito que eu gosto Olha só que lindo, gente É um pastel assim Mais pigmentado Mais presente Ele é lindo É um lápis de cor macio E a pintura homogênea Eu adoro essa caixinha aqui É bonita Até a embalagem Esses dois também Eu gosto bastante O metálico E os tons de pele, gente Esses daqui Dessas caixinhas Esses Criatic São bons Esses três Mas não confundam Esse neon aqui É uma porcaria, gente Sim, ele é bem Ruizinho mesmo Eu não gosto dele Nem recomendo pra vocês, não Amigos, agora com vocês As minhas caixinhas da Bic Eu tenho um total de cinco delas, tá? Esse daqui Vou falar pra vocês Que é péssimo Nem vou perder tempo De falar muito Eu acho que nem tem Pra vender mais É Bic com té É um estojo de lata Bonito e tudo Mas os lápis de cor Não valem nada Aí eu tenho esses daqui Da Bic Evolution Que são lápis Que tem um corpinho De resina, tá? Pessoal Esse com 24 cores Esse com 12 Esse daqui tem 36 cores Bic Evolution, tá? E tenho esse daqui Que é um lápis de cor, gente Que são 18 lápis Eles somam um total De 36 cores Porque são lápis de cor bicolor Só que detalhes Essa caixinha aqui, gente São lápis de cor De madeira mesmo, tá bom? E eu vou mostrar A tabelinha desses dois Aqui pra vocês Terem uma noção Esse daqui É a tabelinha Do Bic Evolution Olha a pigmentação Ele é meio fraquinho Não é tão bom assim, né? Não tem uma pintura homogênea Não são os lápis de cor Que chamam a atenção Mas olha isso aqui Olha o show que dá Esse é o Bic Intensity Gente, olha que maravilhoso As cores Elas são super assim Fortes Pigmentadas Lápis macio Confortável de usar E tem uma pintura Muito homogênea Eu acho que esse daqui É um pouquinho mais barato ainda, tá? Se for pra indicar pra vocês Caixinha da Bic De coração Eu super recomendo Esse daqui Da Bic Intensity Gente, vale cada centavo Que ele é muito bom, tá? Gente, eu dei uma pausa aqui De mostrar pra vocês A minha coleção de lápis de cor Porque eu quero fazer uma pergunta Eu quero saber Se vocês querem Que eu mostre também A minha coleção de canetas Por que eu tô perguntando? Porque é um vídeo, gente Super trabalhoso É difícil de fazer Eu sei que vocês têm curiosidade de saber Mas eu quero saber Se vai realmente valer a pena De eu gravar E agora, gente Vocês sabem que eu estou grávida, né? A barriga já está bem maior Eu estou com seis meses, tá, pessoal? Então fica bem difícil Fazer vídeo E testar materiais pra vocês Então eu tô buscando Achar, assim Vídeos mais fáceis Pra eu fazer Então vocês comentem aí Se vocês querem esse vídeo Que eu teste todas as minhas canetas Gente, isso vai dar um baita de um trabalho Então valoriza bastante também Esse vídeo Comentar muito Pra que eu faça, tá bom? Porque eu quero mostrar pra vocês Pessoal, essas caixinhas de lápis de cor aqui São exclusivas da Calunga, tá? Esse da Turma da Mônica, gente Olha só que caixinha mais fofa, bonitinha São doze lápis de cor Tem o corpinho sextavado Que é um dos meus preferidos Eu gosto bastante de lápis assim E aqui tem os Reptime, gente A diferença Aqui um pro outro, na verdade É o corpinho Esse aqui tem o corpinho do lápis redondinho Reptime, gente Título da Mônica É tudo a mesma coisa O mesmo lápis A qualidade é basicamente a mesma Esse aqui de vinte e quatro cores, gente Você encontra aí na média de treze, quatorze reais Sério, é muito barato mesmo É só real de barato Esse aqui de trinta e seis cores Eu acho que em média de dezoito, vinte reais Pra tudo isso aqui de lápis de cor E olha aqui a tabela, gente As cores são bonitas Elas são pigmentadas Pelo preço, gente Super vale a pena De verdade Eu recomendo muito pra vocês Porque são lápis que tem um ótimo custo-benefício Vale muito a pena se você não conhece Experimentar Eu recomendo qualquer uma dessas caixas Seja da Mônica ou da Reptime, tá? Amigos, agora a segunda marca Com mais variedade de caixinha de lápis de cor Que eu tenho Que é da Tris São um total de nove caixas aqui Tudo muito alegre e colorida A Tris, gente Ela é uma das minhas marcas preferidas de lápis de cor Aqui é separado em duas linhas, tá? A linha Mega Soft Color E a Tris Vibes Aqui do lado da linha Mega Eu tenho esse com doze cores Esse com doze cores aquareláveis Esse daqui, gente Olha só que fofinho que é Tons tropicais Que pra mim, na verdade São tons pastéis São muito fofinhos, tá? Aí tem também Esse daqui De vinte e quatro cores Que eu sou apaixonada por essa caixa E detalhes Que esses lápis de cor, gente Da Tris Eles tem o formato do corpo triangular Que eu adoro Vocês comentem aí Que tipo de lápis de cor você prefere? Triangular, redondo ou sextavado? Que eu quero saber, tá? Gente, eu vou até abrir essa caixa de vinte e quatro cores Pra vocês verem como esses lápis Eles são muito lindos E olha que detalhe da hora, gente Vem numa bandeja Fica tudo muito lindo Organizado aqui, né? Olha só o corpinho, gente Triangular Ele é lindo E cada lápis vem marcado O nome das cores Por exemplo Esse daqui, ó Laranja escuro Escrito Tris aqui E os lápis, tá, pessoal? Eles são de madeira mesmo Aí, essa caixa maravilhosa De sessenta cores, gente Que isso aqui é um sonho É a coisa mais linda Maravilhosa Vou mostrar até a tabela Pra vocês Olha a pigmentação Ela é uma cor, assim Bem, bem pigmentada São lápis, assim Macio Confortável De você pintar E tem uma pintura Bem homogênea Bem lisinha, né? Eu adoro eles De verdade mesmo São lápis, assim Muito bons Agora, Tris Vibes, pessoal Eu tenho aqui Três caixinhas, tá? Tem essa aqui A Borro Chique Que lembra as cores, assim Meio vintage Muito lindo mesmo Aí tem essa daqui Que são as cores clássicas A embalagem da Tris Vibes, gente É muito linda mesmo Esses lápis aqui, pessoal Como eu tava falando pra vocês Eles são bem mais macios Do que a linha Mega A questão que eu não gosto muito É relação preço Ele é um pouquinho salgado Então não recomendo muito, sabe? Eu acho que a qualidade Que tem o Mega Já é o suficiente, né? Eu vou mostrar pra vocês, gente A tabela dele É uma cor diferente É uma cor bonita São pigmentados Gente, olha o preto disso aqui É insano, né? Ele é maravilhoso mesmo Aí, gente Eu vou mostrar pra vocês Essa linha aqui A Amazônia Alguns anos atrás Eu não lembro quanto tempo faz A Tris abriu um concurso Pra que a gente se inscrevesse E mandasse, assim Criação de novas ideias De paleta de cores Pra que eles fizessem, né? E no caso A gente se inscreveu Eu e o Bruno E olha só Essa paleta foi feita por quem? Bruno Oliveira O meu marido, gente Olha que coisa mais chique O Bruno criou Essa paleta, gente A Amazônia da Tris Olha só que perfeição, né? Tem a embalagem É bonita Tudo fofo Mas olha a tabela também Eu preciso mostrar pra vocês As cores Ela é bem viva São cores bem pigmentadas São lápis macios Comenta aí o que você achou Dessa paleta criada pelo Bruno Tá? Que eu quero saber Amigos Agora eu vou mostrar pra vocês Todos os caixas Que eu tenho aqui Do lápis de cor Da Multicolor Que esses lápis São os meus Showdozinhos, gente Eu adoro Porque é tudo do jeitinho Que eu gosto Lápis bom e barato Formatinho sextavado Todos são lápis De madeira, tá? Pessoal Tenho aqui No tonzinho pastel Tons de pele 36 cores 24 cores E 12 cores Na verdade Eu acho que eu tenho Todas as cores Da caixinha Da Multicolor, sabe? São lápis assim, gente Que eu recomendo Porque tem um ótimo custo-benefício E a qualidade é muito boa Eu vou até mostrar A tabelinha pra vocês Gente, olha só Aqui eu tenho a tabela De 24 cores Olha só como as cores São bem bonitas A pintura é homogênea, né? Aí também os tons de pele, gente Olha só Como eles são lindos Eu adoro esses lápis Tons de pele Da Multicolor E aqui a tabelinha Do lápis Do tonzinho pastel Esse aqui é bem pastelzinho mesmo Clarinho, suave Quem gosta de pastelzinho Bem fraquinho Esse lápis aí Tá perfeito Vou falar pra vocês Que não é tudo assim Ah, é tudo maravilhoso Perfeito, não Esses aqui São os lápis, gente Segunda linha Da Faber-Castell Pra quem não sabe Então pode acontecer De um ou outro lápis Vim com defeito Como aconteceu Com essa caixinha minha De tom de pele Tem um lápis, gente Que eu quase perdi ele Porque a mina Ela veio defeituosa Então quase acabou Com o meu lápis aqui Gente, é desse aqui Que eu tava falando Olha, ele veio com a mina Bem podrinha Eu apontei quase a metade Do meu lápis Olha só o tamanhinho Que ficou Então, gente Pode acontecer isso, tá De uma ou outra caixa Vim com algum defeito Então tem que ficar esperto, tá Amigos, agora As minhas caixinhas de lápis De cor da Faber-Castell Que são os meus lápis Preferidos da vida Eu acho que de todo mundo Não tem quem não gosta De Faber-Castell, né, gente Então aqui eu vou começar Mostrando pra vocês Esse metálico, gente Ele é muito bom E ele é uma cor bem bonita Bem metálico Bem cintilante Brilhante Tem esse daqui 24 cores Aquarelável Esse daqui No tomzinho pastel Também que é lançamento E é aquarelável Inclusive, tá Tem esse daqui, gente Na cor neon Que é uma porcariazinha Ele é bem unzinho mesmo Vou até mostrar a tabela Pra vocês Olha isso, gente Não parece que eu estou falando Da Faber-Castell, né Olha isso aqui Todo riscado Parece qualquer lápis Menos da Faber Ele é muito seco O pigmento dele É horrível Esse lápis eu não recomendo Pra vocês Passem, é longe Aí tem essa caixinha, né Gente, de 24 cores Foi a primeira caixinha De lápis de cor Que eu testei aqui no canal Eu adoro essa caixinha De 24 cores Aí tem também Essa aqui Que é de 24 Só que daí Ela tem mais 4 lápis aqui Bicolores Assim, bem legal também E essa daqui, gente Que era um sonho em ter De 60 cores A Faber-Castell E é muito legal Porque ela fica assim Na mesa Você posiciona ela Quadradinho, triangular Do jeito que você preferir E são 60 cores Maravilhosas Olha isso aqui Olha essa tabela Gente, olha as cores É muito lindo Não preciso nem dizer Mais nada, né Olha a pintura Olha como são homogêneos Gente, é muito perfeito Esses lápis aqui Faber-Castell Difícil de errar, né Agora vou mostrar pra vocês O Super Soft E aqui estão eles, gente Os maravilhosos Super Soft Meus amigos Essa caixa Foi a primeira Que eu comprei De 24 cores Vocês estão vendo Que tem até uns lápis Menorzinho Que o outro ali Porque eu já usei Bastante eles Aqui pra vocês No canal É um lápis assim Que você pode usar Tanto no papel branco Quanto no papel preto É um lápis Que é uma manteiga Ele derrete assim Na folha É uma delícia De usar E nem tudo são flores, né Gente As cores neon Pastel E metálica Da Super Soft São bem Ruizinha mesmo São lápis de cor Que não vale a pena Sabe Se você quiser um lápis De cor metálico Aí eu indico pra vocês Aquele da Faber-Castell Da caixinha vermelha Que é muito melhor Do que esse aqui Da Super Soft Mas por outro lado Gente Essa caixa De tons de pele Da Faber-Castell Super Soft É maravilhosa Isso aqui, gente É lindo demais Lápis cremoso As cores são lindas Eu sou apaixonada Nessa caixa real Aí, gente Vem isso aqui Que é um sonho, né Olha só Que coisa mais linda Essa é a maior Caixa de lápis de cor Que eu tenho aqui em casa De 100 cores Isso aqui é perfeito Gente, aqui Eu não vou mostrar pra vocês A tabela desse De 100 cores Porque aqui no canal Eu gravei um vídeo Onde eu testei Todas as 118 cores Do Super Soft Então é um vídeo Bem completo mesmo Mostrando realmente Pra vocês Qual o caixa Que vale a pena Você comprar Qual o caixa Que não vale a pena Vocês comprarem Então assistam Depois que terminar Esse vídeo Que eu vou deixar Na tela final Tá bom? Ufa, gente Consegui mostrar pra vocês Toda a minha coleção De lápis de cor Eu espero demais Que vocês tenham gostado Desse vídeo Vocês comentam bastante O que vocês acharam Agora o que me resta Eu e o Bruno É organizar tudo isso aqui De volta No armário O Super Best No coração De cada um de vocês E eu te vejo aqui Nos próximos vídeos E tchau, tchau